Música O Pronatec ofereceu mais de 2 mil vagas em 17 cursos profissionalizantes para detentos do regime semiaberto. Mas como o público-alvo não demonstrou interesse, agora as vagas serão preenchidas pela comunidade. No início do ano, o Programa Nacional de Acesso à Formação e Emprego, o Pronatec, abriu 2 mil vagas de cursos profissionalizantes no Acre. As aulas tinham um público-alvo definido, os presidiários, que estão no semiaberto ou estão próximos de cumprir a pena, com extensão para seus familiares. O SESC Senat procurou a vara de execuções penais e anunciou as vagas para 17 cursos, como cabeleireiro, padeiro, operador de máquina pesada e na área de computadores. Além do curso, o aluno receberia o material pedagógico, auxílio-transporte e alimentação. Parece bom, não é? Mas, na verdade, a procura foi pequena. Apenas 30% das vagas foram preenchidas pelos presidiários. Alguns até já desistiram dos cursos. O presidiário geralmente reclama que não consegue vaga no mercado de trabalho, porque a sociedade só lhe vê como bandido. Mas existe um outro problema. Na maioria dos casos, ele não tem conhecimento técnico para se conseguir um emprego. E existe uma outra facilidade no programa do SESC Senat que ajudaria bastante. É que a cada três dias estudado, seria um dia menos no presídio. A direção do SESC Senat, para não perder as bolsas, já que a pessoa não pagava nada pelo curso, decidiu abrir as vagas para a comunidade. Agora, as salas, que tem no máximo 20 alunos, estão cheias. O diretor regional do SESC Senat disse que não acreditou com a baixa procura dos detentos, que perderam a chance de se preparar para o mercado de trabalho, que é tão competitivo. Há uma necessidade muito grande do mercado de trabalho. Você viu que nós estamos com 17 cursos aqui ofertando. E como o nosso público-alvo seria os reeducandos, mas a procura não foi assim, aquilo que nós esperávamos. Então tivemos que fazer um acordo com a juíza da Vale de Execuções Penais, a doutora Marra, para que nós fizéssemos essa abertura também para a comunidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.